Música Hora de Pedro Toigo aqui no programa, meu afiliado Falar pra outras bandas, não é Jô? Quase voltando Trabalhando Mas nós estamos com a Jô, que representa ele muito bem E hoje a gente decidiu pra falar pra aquelas pessoas que vão viajar Não é Jô? Boa Ou até pra quem não vai Mas quem vai viajar sempre precisa daquela peça especial Pra estar estilosa pras fotos, mas estar com o fofato Isso Bom, a gente vai começar por essa furla aqui, gigante Olhem que bolsa maravilhosa, gente Essa aqui pra gente pegar um avião e ir lá pros outros lados E olha que ótima, porque ela tem esse peixe aqui, ó Então aqui tu põe tudo que é de mais... Não, e cabe muita coisa, não é Jô? Ela tem, gente, essa alça comprida, se a gente quer usar atravessada É uma peça super prática e perfeita Exatamente É claro que pra nossa viagem não poderia faltar um angel Não é porque ele é super confortável É a marca registrada do Pedro E agora tem o Archangel também, da Licença Cari Que é lindo também Que também é um tênis que é super bom de usar Não, vocês não sabem o que ele é de confortável, gente São dois modelinhos E é claro que eu não poderia deixar de mostrar essa mule Esse é um mocassim que vira mule Que eu acho que também é uma peça muito prática pra viagem Porque tu consegue bater perna Quem vai lá pra Europa vai pegar verão Com certeza E vai usar muito, não é Jô? É Essa aqui é uma outra peça que a gente separou Duas outras peças que a gente separou São essas bolsinhas Gente, isso aqui é muito prático Primeiro, porque ela tem alça comprida E a gente usa o dia inteiro pra bater perna Com o essencial Tanto essa quanto essa E a noite, ela fica super chiquezinha pro jantar Então, é claro que a gente quando vai arrumar uma bala Tu procura levar peças que tu vai usar muitas vezes Sim, essa aqui chama mini balde E ela é muito linda E essa aqui já é a versão maior dela E também cabe muita coisa Que é uma coisa que cabe muito nessa bolsa Então, assim, ó, gente São peças que a gente vai usar demais E claro, a mochilinha que não poderia faltar E que ela tem que ser, assim, ó Super charmosa como essa aqui em Piranã Olha que bolsa linda, gente Tudo perfeito pra gente fazer a viagem dos sonhos Perfeito Aproveitar Pra levar Levar a mala mais vazia Pra trazer um monte de coisa E tá super bem arrumada Isso mesmo Até porque hoje a gente registra Cada minuto, não é, Jô? Com certeza O Pedro Toigo Show do Pedro aqui em Porto Alegre Fica na Barão de Santo Ângelo No Beco da Barão Entra no Beco, na escadinha Ali onde tem a sacadinha Você já vai ver o Pedro Toigo E aqui a gente encontra esses modelos Sapatos, botas Modelos maravilhosos Tem muita coisa também de verão Sim Que dá pra comprar agora Já tá no seu verão E a gente quer todo mundo aqui Semana que vem ele tá aí? Quinta-feira, sim Quinta-feira que já tá chegando Quinta-feira que já tá chegando Quinta-feira que já tá chegando